Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui tem Família Alegria. Essa é nossa série de estudos Jesus, o transformador de vidas. E a nossa mensagem de hoje é o vento sopra onde quer. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 3, verso 8, nos diz O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. E a nossa mensagem de hoje é a sua voz. Certo dia, Zezinho estava num balão juntamente com seu pai. Então perguntou, como é que esse balão funciona? Seu pai respondeu, quem conduz e dá direção ao balão é o vento. Nós só podemos levar ele para cima e para baixo. Não tem volante nem leme, é levado pelo vento. Zezinho disse, mas Deus é quem faz o caminho do vento e dá direção ao nosso balão. Seu pai disse, isso mesmo. Na Bíblia nos fala que Nicodemos era um grande religioso em Jerusalém. A noite, ele foi se encontrar com o mestre. Jesus disse a ele que era preciso nascer de novo para entrar no reino dos céus. Ele perguntou, como pode um homem velho voltar à barriga de sua mãe e nascer segunda vez? Jesus explicou a ele que era preciso nascer da água e do Espírito. Que o novo nascimento vem de Deus e é gerado pelo Espírito Santo em nós. Novo nascimento é uma real conversão, mudança de mente e transformação total. Você pode perguntar, se nascer de novo é uma real conversão e mudança de vida, como é que acontece isso? Nós não podemos explicar a mecânica do novo nascimento, nem tão pouco como uma criança é gerada. E também não sabemos o caminho do vento. Tudo isso são coisas que Deus faz, pois só Ele tem todo o poder. Estas são coisas inexplicáveis, fantásticas, extraordinárias para nós. Quando Deus faz as escamas dos nossos olhos caírem, reconhecemos que precisamos de uma nova vida. Mudança de direção, redirecionamento de rota, purificação, arrependimento dos nossos pecados, quebrantamento, conversão e vida de santidade. Foi isso que Jesus disse, quando declarou. O vento sopra onde quer, ouvis a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Não podemos entender o caminho do vento. Não podemos entender como Deus realiza um novo nascimento. Não sabemos quem são os escolhidos e eleitos de Deus. Aqueles que vão se tornar novas criaturas. Mas Deus sabe quem eles são. Não podemos conter e segurar o vento. Deus faz o que Ele quer. Ele sopra onde deseja. Não podemos impedir seu sopro. Ele é poderoso. Deus faz o que quer. E é Ele quem realiza o novo nascimento em nós. Nesta nova vida, pela ação do Espírito Santo, passamos a ser a casa de Deus. Lugar da habitação do Senhor. Onde não mais temos o controle. E Deus nos controla. O Espírito não pode ser visto, mas a sua ação pode ser percebida. O Espírito mora dentro de nós. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Jesus subiu ao Pai, mas nos deixou o Consolador. Deus realiza um novo nascimento por meio de Jesus Cristo, numa obra do Espírito Santo. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Já nascemos da carne. Porém, na carne, estamos condenados pelo pecado. Agora é preciso nascer do Espírito. Nascer do alto. Nascer de Deus. Em seguida, perguntou Nicodemus. Como pode ser isso? Disse Jesus. Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Aseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas, mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Jesus estava falando com ele, usando como exemplo, figuras e comparações terrenas. Falou sobre nascer de novo. Usou a figura da água e do vento. Isso para fazer uma comparação com a ação de Deus em nós. E deixou a sua mensagem bem clara. Mas Nicodemus não estava entendendo nada. E Jesus perguntou. Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Para ele, deixar tudo e ser um seguidor de Jesus seria uma decisão difícil. Pois ele era muito importante. E as pessoas poderiam o desprezar por isso. Jesus então declarou que desceu do céu para trazer a salvação. Que é o novo nascimento ao homem. E continuou. Ninguém jamais subiu ao céu. A não ser aquele que veio do céu. O filho do homem. Jesus é o que desceu do céu. Veio cumprir a vontade de Deus. Levar sobre si nossos pecados. E também a ira de Deus. Nicodemus podia se entregar confiando totalmente no profeta enviado pelo Senhor. Pois as suas palavras e os seus ensinamentos eram verdadeiros. Diante dele estava o rei dos reis. E abandonar a velha vida para receber uma nova vida era necessário. Agora, Nicodemus precisava crer nas palavras de Jesus. Jesus, o filho de Deus que desceu do céu, foi rejeitado pelos homens e levado à cruz. Mas ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e irá descer novamente. Não mais como da primeira vez. Mas voltará triunfante e vitorioso para buscar a sua igreja e trazer o juízo de Deus. Um ladrão precisa de novo nascimento. Mas também um religioso que nunca cometeu nenhum grande erro diante dos homens, também precisa de novo nascimento. Diante de Deus, somos todos pecadores que precisam de recomeço por meio de Jesus Cristo. Por fim, o pai de Zezinho disse O vento sopra onde quer Deus realiza sua vontade Ele está no controle O Senhor faz o novo nascimento O Espírito de Deus é Espírito de vida Zezinho respondeu No balão tem o gás, que é o combustível Esse gás gera a chama Que enche e faz o balão subir Ele voa ao sabor do vento A direção e a velocidade é o vento quem dá Como no balão, hoje temos a chama de Deus dentro de nós Essa chama se torna o combustível para encher completamente nossas vidas Precisamos de nos esvaziar de nós mesmos Para que o Senhor nos encha com a sua presença E pelo seu sopro podemos ser levados e guiados conforme a sua vontade Controlados pelo seu querer O vento sopra onde quer Ouvis a sua voz Mas não sabes de onde vem Nem pra onde vai Assim é tudo que é nascido Do Espírito Quem faz o caminho do vento Quem faz uma criança ser gerada Quem faz o novo nascimento Só Deus tem todo poder Quem faz o caminho do vento Quem faz uma criança ser gerada Quem faz o novo nascimento Quem faz o novo nascimento Deus é quem faz Só Deus tem todo poder Soprou 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 Sopro de vida Soprou 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 O novo nascimento Deus é quem faz Só Deus tem todo o poder Quem faz o caminho do vento Quem faz uma criança ser gerada Quem faz o novo nascimento Deus é quem faz Só Deus tem todo o poder Soprou, soprou, sopro de vida Soprou, soprou o sopro do Espírito em mim Hoje, hoje eu tenho vida Hoje, hoje eu sou morada do Espírito Se você gostou, se inscreva em nosso canal Deixe o seu like, que é o joinha Ative o sininho e compartilhe essa mensagem com seus amigos Aqui em nosso canal do Youtube Temos uma programação super especial Com estudos, histórias e muita música Conheça também nossa fanpage no Facebook E nosso Instagram Onde sempre divulgamos muitas mensagens e novidades Que o Senhor abençoe e dê paz a você e a sua família Um grande abraço Tchau, tchau Tchau, tchau